Trânsito parado neste momento aqui na avenida de Gavernec, devido a intenso tiroteio aqui. Os motoristas se jogaram no chão ali agora, pararam o carro, trânsito parado neste momento. O pneu encontra-se fechado neste momento. O tiroteio se iniciou novamente aqui agora. Tiroteio intenso, gente, muitos cheiros, muitos cheiros. Tiroteio neste momento, olha lá. Policiais... Cidade deu neste momento, tiroteio intenso. Tiroteio intenso, gente. A avenida de Gavernec se encontra-se fechada neste momento, gente, muita tensão. A avenida de Gavernec fechada, por favor, avisa aí a evitar a avenida de Gavernec por dentro da cidade.